Não havia férias naquela altura, ou seja, havia uma semana de férias que as firmas davam, sem subsídio nem nada. Quem ia de férias eram os homens, uma semaninha juntavam-se os homens, vestiam-se todos da mesma cor, compravam lá uns casacos, não sei o quê, chamavam-lhe os grupos excursionistas que tinham uma fotografia até nas tabernas, iam passear, as mulheres ficavam em casa com os filhos, e eu ainda me lembro, acerca da comunicação, que é o meu pai, e uma altura, mais os outros foram para Torres Vedras, que é aqui à Porta de Lisboa, que a gente agora vai lá em meia hora e vem, só uma quarta, ele foi um sábado, só na quarta-feira seguinte é que tivemos um postal dele a dizer que estavam na saia de onde, na saia de onde, quer dizer, as mães não tinham direito, não tinham direito sequer a férias, era tomar conta dos filhos e acabou. Era um problema cultural que havia, não é que os homens fossem mais rudos do que são agora, não é isso que tem causa, era um problema cultural, era assim, era um bocado assim. Eu lembro-me, no meu caso concreto, o meu falecido pai, lá está o homem, o homem da família, era o homem da família, esse tinha que andar bem vestido ao domingo, tinha que andar melhor arranjado, e então tinha umas calças novas, e a minha falecida mãe, isto é verdade, isto não é ilusão, a minha mãe, o meu pai, vestia-as ao domingo, na segunda-feira a minha mãe ia empenhá-las, ia empenhar as calças, depois até pagava um jurosito, por elas lá ter, porque se depois não as fosse levantar, se perdia, ou pessoas que perderam anéis e perderam coisas, porque chamava-se a coltela do punhore, que não tinham, porque não tinham possibilidades, e as casas do punhore, havia uma ali no beato, e havia outras xabregas que faziam isso. E depois no sábado à tarde, porque as pessoas antes trabalhavam, trabalhavam ainda ao sábado, e o sábado à tarde ia desempenhar as calças para o meu pai as vestir ao domingo, porque o meu pai se não tivesse as calças para vestir ao domingo, havia uma guerra em casa, não é?